Nossa, obrigado galera do 2 Venom! Marcelino com mais um vídeo pra vocês, dessa vez vamos falar de ummbro, é isso mesmo ummbro. Que gente cara, eu acho que foi muitos anos que eu não trago uma luva da ummbro pra vocês verem aqui no canal. Eu já trouxe sim luvas da ummbro, mas essa aqui é a gama Elite, Toppen, é a Premium da marca, tá? Essa aqui é um modelo que é vendido na Europa, pra você ter uma ideia, aqui a 110 euros. é uma luva muito cara a 110 libras mano é uma luva muito cara tá para importar então uma luva como se fosse uma adidas híbride é uma luva muito realmente muito caro tá não é louva barata não é vendido no brasil uma luva que cara achei muito interessante vou mostrar tudo para vocês aqui no canal mas antes disso vamos soltar nossa vinheta para vocês descobrir um pouquinho mais essa louva aqui no canal beleza vamos lá solta a vinheta e aí e aí e aí O que é isso? É, vamos lá, a luva chegou para a gente aqui, beleza? Importada. A luva eu achei muito legal, botei na mão já aqui, achei a luva interessante demais. A Umbro hoje que patrocina canais como BZK, Brasil Kickers, Foot Liga. Já patrocinou, pô, seleção brasileira e patrocina vários times na Europa. É mesmo, é? No Brasil, eu nem lembro mais qual time está patrocinando, mas eu lembro que patrocinava o Atlético Paranaense. Não sei se ainda estão. Mas, ó, é uma marca muito conhecida, muito famosa, já patrocinou muitos goleiros, mas hoje com essa pandemia, com tudo que tem acontecido, a marca caiu um pouco, tá? Caiu um pouco de visibilidade, mas mesmo assim ainda é uma marca grande, ok? Vamos tirar do pacote aqui para a gente ver como é a luva. Vou tirar aqui para vocês verem direitinho, devagarzinho. Eu botei aqui um velcro bem simplesinho. O pacote é bem simples, tá? É um plástico aqui transparente. Transparente aqui. Aqui vem as especificações da luva. Você pode ver que é uma luva de elite mesmo, uma luva topping, tá? Vem esse papelzinho aqui, explicativo. Até tem a linguagem também em português, explicando tudo aqui, ó. Aviso que isso aqui é uma prática de futebol. Não utilize este produto para a prática de outros esportes. É bastante bem legal. E não lavar a seco, né? Sempre fazer a que a gente faz aqui no canal para vocês. Sempre mostra como a gente lava as luvas. Bem interessante. Essa luva aqui foi a que eu mais gostei. Achei ela bem interessante. Ó, tem palma estendida. É uma luva bem leve. Tem um fechamento bem interessante também. Tem um bom ajuste aqui na munhequeira. Bem legal. A luva é interessante mesmo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho para vocês da luva, que é o modelo Nel Pro Neg. O Neg de negativo. Ela realmente tem as costuras para dentro, tá? Lápis de 4mm mais 3mm de espuma. Vem a umbra aqui embaixo. A umbra foi a primeira luva de palma duo que eu experimentei, que eu já usei na minha vida, com palma estendida. Era muito top na época. Tem muitos anos atrás. Eu não lembro nem o nome do modelo, mas ela é palma estendida e palma duo. Mano, a luva era absurda. A luva era top. Top mesmo. Era o corte flat, né? Por dentro era negativo. Costura para dentro e tal. E tinha palma estendida. Palma duo. Passava um túnel por dentro. Era bem legal também. E essa aqui é um modelo bem interessante, bem leve. Tem um tecido diferente de nylon aqui no dorso, com preto até aqui embaixo. Vem aqui também, ó. Tá vendo? Peça única. Olha só. Peça única esse tecido. Aqui é uma tinta em alto relevo 3D. Aqui está a zona de soco. Bem interessante a zona de soco deles em látex natural de 3mm. Aqui também tem essas ergonomias aqui na parte do dedo para abrir e fechar a mão. É um luva mais simples, assim, mas, pô, achei bem interessante uma construção, material utilizado. Ó, negativo no dedão, fazendo um whole thing. Olha só que legal. Fazendo aquele híbrido, né? Que muitas luvas hoje em dia têm adotado. Olha que legal o híbrido aqui do dedão. Ele abraça bem aqui em dupla camada, bem legal. Látex, ele é bem grosso. Esse material do dorso aqui vem várias ergonomias, tá vendo aqui, ó? Para ajudar a não abrir e fechar a mão. Uma espécie de alta frequência, né? Que eles chamam aqui. Vou ler para vocês o que eles falam aqui, ó. Punho com fechamento e apoio estendido, que seria a palma estendida. Aplicação de alta frequência nas zonas de articulação oferecendo movimentos mais leves, que seria essas ergonomias aqui, ó. É o ergo do dorso, tá? Uma zona de soco em 3D, de látex aí de 3 milímetros, com meio que siliconado, que eles falam que é um silicone, né? Bem legal que tampa aqui a costura, bem legal. Passa por cima da costura aqui, uma espécie de silicone. É, o polegar que eu falei para vocês, ó. No dedão aí, fazendo realmente um 360 híbrido aqui, ó. Bem legal mesmo. Se fosse no todos os dedos, ia ter que parecer com a luva da Adidas, ó, o dedão. Dedão bem grandão. Não dá para passar a proteção de dedo, infelizmente. Se eu não vender, vai para a minha coleção aí, da Real Games aí do canal do T2 Venom. Achei bem interessante a luva. Bacana. Vamos calçar para a gente ver como é que ele é. Tem silicone interno? Não, não tem silicone interno. Essa aqui é um tamanho 10. Ficou bem legal na minha mão. Ficou bem certinha. Então, assim, quem usa a 9 pode adquirir. Essa luva não acha no Brasil. A Real Games, que é a nossa parceira aqui do canal, essa patrocinadora, tem para vender essa luva aqui. Em média, R$ 499,00, se eu não me engano, tá? Mas pagando aí no Pix aí, falando que viu no canal do T2 Venom aí. Quem sabe a gente faz um descontinho para vocês, né? Olha só. Bem, o ajuste eu não achei tão bom, porque aqui fica vago. Então, não tem como puxar para ajustar essa parte aqui. Então, ele fica muito, assim, muito fluxo, né? Na cinta. Então, assim, para puxar muito, você acaba forçando demais aqui. Puxando muito para trás aqui a palma estendida. A palma estendida é mais lateralmente que mais diagonal. Uva bem interessante, tá? Tem gripe, pô. Tem muito gripe já de cara, sem lavagem nenhuma. Dá para segurar até com dois dedinhos só. Gostei bem da pegada. Como já falei para vocês, corte negativo aqui me incomoda muito, porque é onde você pega muito na bola ali, ó. É onde vai para dentro, olha lá. Justamente ali. Mas por dentro também é um látex. Então, ajuda. Tem buraquinho para respiração. Muito interessante a luva, tá? É uma luva diferente. Vocês não vão achar essa luva em outro lugar, não. Uma luva de colecionador mesmo. Não é qualquer pessoa que vai querer comprar uma luva dessa para ter em casa, para gastar no terrão, para jogar. Uma luva de colecionador. Uma luva que gosta mesmo de luva e nunca viu uma luva, ó. A chance é essa de ter uma luva. Já tem velcro de ótima qualidade e boa aderência. Área de personalização aqui, ó. Em micro-mesh. Uma borracha na ponta para ajudar a calçar e descalçar. Eu acho que se ela fosse assim mais fechado, tivesse um elástico aqui assim, ó. Tá vendo? Sai um elástico, sai aqui. Não sai daqui? Essa costura não sai daqui? Se saísse uma outra daqui, ó. Eu acho que ficaria melhor, tá vendo? Porque tem uma costura aqui, se tiver essa costura aqui de um outro, desse aqui, aqui para cá, para ajudar a fazer esse fechamento completo. Tá vendo aqui? Eu acho que ficaria melhor. A ideia é boa. Dá para aperfeiçoar. Beleza? Essa aí foi a luva da umbro, galera. Obrigado mesmo. Patrocinador aí do canal BZK, do Lucas BZK, do Igor Resende. Meu ex-aluno aí do Piju, de fora, porque ele não conhece. Link na descrição para quem quiser comprar essa luvinha aqui no Mercado Livre. Tá com 499 pelo Mercado Livre, mas no Pix aí chama WhatsApp aí na Real Games, que a gente faz um descontinho, frete grátis para vocês aí do Brasil. Bom, tamanho 10, mas quem usa 9 também ficou legal. Bora lá e compra a sua aí no Real Games, nosso canal, nosso parceiro. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Nós vamos vendo. Tchau! 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 Tchau!